E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui, né, em clima de Halloween. Não reparem em mim, que eu estou com o cabelo molhado. Certas abóboras pesadonas. Sem maquiagem, sem nada, mas é porque hoje o nosso dia está numa correria. Porque hoje nós vamos fazer uma festa de Halloween. Isso mesmo. E para isso nós estamos aqui com um desafio. Da abóbora. Quem faz a melhor abóbora de Halloween, né? Quem faz a melhor abóbora, ganha. Ganha. Ganha o quê? Ganha nada. Não ganha nada. Ganha festa. Ganha festa. Ganha show. Então, vai pra mim. Vamos fazer o desenho que tinha na vó, né, pra mim. Tudo bem? Ok. Vai escolher. E nós vamos fazer, ó. Eu sou maior. Mais velho ficou essa. Mamãe vai conhecer. Cológeno de tamanho. Eu sou maior. Depois você. Agora vamos fazer o meu vinhamento. Você gostou mesmo da vinhamento. Pode escolher, Munu. Vamos lá. Vamos embora. Vamos fazer o desenho. Gente, ó. Eu vou fazer. Pra ninguém copiar. Eu vou falar, hein. Eu vou fazer um. Ah, não. Não vou falar, não. Não? Então tá. Se o outro veio que ia fazer igual o outro que o outro ia fazer, ele falou, não fazia. Muda. Então tá. Você tá fazendo igual ou não, Nil? Então o primeiro é aqui. Tchau, 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 tchau. Tem que dar uma batida assim? Não, mamãe. Assim, ó. Você só enfia. É, enfia pra terra. Nossa, é dura essa aqui, gente. Ai. Talvez não é só tá verde. Ai, meu Deus. Agora eu tô igual a escalibu aqui, gente. Ah! Deixa eu te dar um celular, né? Que que é escalibu? É. Você nunca viu? É a culpa. Eu vi, amor. Nossa. Essa daqui tá difícil, hein. Mãe, essas meninas nunca viram a história. Troca-se a mão pra com a mamãe. Vamos com a mamãe. Não é? Oi. Nossa. Imagina a minha. Não, amor, mas é isso, né? Eu vou fazer. Vai, não vai, né? Isso vai fazer pra mim. Então vai. Nossa. Se grudar aqui de novo, você... Meu Deus. Você não vê a minha, hein? Já deu, amor? Mas que é isso? O que é isso? Manu? É o que eu tô dizendo com a drag. Isso aqui tá tudo que merda. Cuidado, hein, Manu? Pode deixar, mamãe. Ai, meu Deus. Olha aqui, meu. Pode até virar um leme. Pode virar um leme. Dois anos depois... Nada ainda. Você tá vendo em coração, né? O que é isso? Pai, não te viu nada? Não. Não, mas eu olhar o do outro é bom pra não fazer igual, né? Vocês também estão? É isso. É porque o meu tá preso. Você adora fazer esses treinos de arte? Não puxar assim. Tá saindo, é? É, 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 é. Acorda. Uhul! Pessoal! Aê, mamãe. Abri, eu já abri. Mas no seu... E agora? Podia ter um prato aqui pra colocar isso, né? Onde vai entrar, né? O meu prato não foi bonito. Ah, não. Quem inventou esse vídeo? Quem inventou? Quem foi, gente? Quem foi que inventou esse vídeo? A Milena, que adora fazer arte. Pai, o meu agora, mamãe, enfio aqui, ele tá preso. Espera aí. Cuidado. Não, não. Não, você vai cortar. Vou não, mãe. Eu sei que vai cortar. Não, eu sonho. A mamãe do Manu não entregou ela, mãe. Cuidado. A Bazu já perdeu. Mas pelo menos a abóbora não era pra comer, né, Manu? É. E aí, tá gostando da minha, Manu? E se bater dela pra dentro, será que ela gostou? Eu já tentei. Porque ela tem tanta abóbora pra dentro. Oi? A minha deu. Mas ela não sai, tá deu? Porque a Manu fez o menor de todas aqui. Ah, Manu, por que você fez isso, filha? Eu tava... Caiu, meu, sai. Ai, gente, como é que faz desenho? A minha, eu vou fazer simples. Porque ela é tradicional. Gente, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eles estão fazendo. Ai, gente. A minha e a mamãe, olha aqui. Você passa o lápis, mamãe. Você passou o lápis? Não. Mamãe, você faz isso aqui, ó. Aí vai sair descascando e você só passa por cima. É, mas você tem que desenhar, mamãe. Desse jeitinho. Pra ir no seu lápis. E agora? Mas agora eu vou fazer a mão aqui até aqui. Agora eu vou esperar. Próximo eu desenho. Oh, eu não sou muito boa em desenhar essas abóboras, não. Porque eu não sei se é melhor ficar mais perto. Papai. Não, todo mundo segura na faca. Só que eu seguro na faca. Papai. Se a boca começar daqui, vai ser boa? Vai. Mas não. Começar de cima, daí tem que ser a parte de baixo dela. É? Isso aqui é muito difícil, pessoal. Sério. Que isso, meu irmão. Tinha outras coisas pra enfeitar, não? Fazer abóbora, é sério? Sério. Tá tudo bem. Que legal. Tá tudo bem. É difícil, né? Você fica vendo aqui lá nos filmes na América. Ai, que legal aquilo. Doces ou travesseiros. Você vai ver, nós te fazemos. Aê, mais um bolinho. Saiu. Ó, pessoal. Olha o meu como que tá ficando. Tá ficando legal. Né, moça? Tá, tá mesmo. Isso aqui tá parecendo uma bocinha, esse velhinho. Mas agora eu vou fazer a boca. A boca vai ser grande. Vai ser duas bocas, hein, mamãe? Ah, não, mas não. Será que eu sei fazer boca? Mas acho que é melhor desenhar. Nossa, meu, deram um bocão. Será que rola? Não sei, mamãe. Gente, o pior é que a minha abóbora, eu ando muito de cima pra baixo. Olha aqui, papai, que legal a minha. Agora eu tô até soando. Sério, sério. Deixa eu ver lá, meu. Vai fazendo outro. Papai, ó. Tá conseguindo tirar? Tô. Cadê a minha rapada? Caraca, alguém pegou de mim. Gente, alguém pegou a minha, tá? Eu. Ai, ai, ai. Tá me vendo. Tá separando. Tchau. Ai, que grosso creio. Gente, que trampo, viu? Nunca mais. Eu gostei. Deixa eu fazer mais vezes. E você, papai? Fazer mais vezes? Ah, sei lá, hein? Cheguei bem. Só quando precisar. Pode? O que acontece que eu tô até soando aqui, mãe? Bebezinho. Mas eu e seu bebezinho também? Hã? Seu bebezinho também? É, tchau. Agora eu acho que deu. Tá, vamos bater? Mamãe, eu não tô batando. Mamãe, ela chega e faz assim, agora eu batei. Não, agora eu batei. Ai. Quem é capaz de comer e mamãe ajudar? Foi eu. Ah, não sei que você ainda não tem acabado. Olha, olha o meu. Então, pessoal, nós finalizamos, né? A minha é um vampirinho pesado. A minha? Deixa eu mostrar a minha primeiro, por favor. Que isso? Não invada, porque que eles vão votar. Vamos fazer a galerinha votando? É, vota, vota, vota. O que eu acho que a minha ficou mais bonita, ó. Papos. Vampirinho. Vampirinho. Não tem nem chapéuzinho. Tem, que é um... Nossa, essa abóbora é tão peso. Tá, tá um chapéuzinho, mas eu não entendo em casa, só. Gente, sabe aquela pessoa que não pesou? Já perdeu. Foi eu. Ó, tô certinho dele. Ó, olha aqui, como se não deu. Então vai. Gente, o meu chapéuzinho é o coração, só que o coração fica lá dentro. E o nome da minha é Jack Menina. Ah, e agora é o lacinho. Ah, o lacinho, que boquinha. Seu Manu. Ah, a minha é uma bonguelinha com uma boca, tipo, ah. Parece que vai comer tudo, olha lá. Bonguelinha. Bonguelinha. Bonguelinha é Manu. Ah, a minha é o tradicional, né, com os olhinhos em triângulo. Tem um chapéuzinho muito fofo, ó. Eu gostei, eu amei. Eu também gostei. O meu vai chamar... Triangulinho. Ah! Ah, então tá. Botem aí, viu, pessoal? Então foi isso. Espero que tenham gostado e fui! Eu vou ganhar.